Música Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou de Manaus, eu sou músico, né? E você que é de Manaus, que possivelmente me conhece, deve conhecer esse cara que tá do meu lado, Jouber Balbino, a gente tem uma história bem particular aqui na música em Manaus, em particular no samba, né? Apesar disso, esse bate-papo, até então, não tem muito a ver com o samba. A gente vai falar sobre carreira, sobre negócios, sobre mercado de trabalho. O Jouber, que hoje tá trabalhando como coach, ajudando várias pessoas, e é sobre isso que ele vai falar nessa entrevista. Jouber, meu querido, muito obrigado. Tô aqui, pô. Tô aqui, meu irmão. O cara tá marrento pro meu lado. É sempre assim, bicho. E assim, Jouber, pra começar, cara, como é que começou essa tua ideia de porra, cara, eu vou trabalhar com coach. Como é que funcionou assim esse teu insight pra essa atividade? Obrigado pelo convite, meu querido Rafael. Na verdade, foi quando eu tava iniciando o fim da minha carreira na Força Aérea e na música. Não na música diretamente, mas na música profissional. Eu falei, olha, eu preciso parar, preciso parar de trabalhar na Força Aérea, porque já iriam fazer 30 anos, e na música também eu já tava um pouco cansado da noite, tal, tal, tal. E aí eu comecei a falar, o que que eu vou fazer daqui a um tempo? O que que eu vou fazer daqui a 3, 4 anos? Foi em 2010 que comecei o pensamento. Me aposentei em 2014. Eu aposentei em tudo, na música e na Força Aérea. Comecei a perguntar pra mim o que que eu iria fazer. Porque muita gente fala, pô, depois o cara se aposenta, ele fica jogando dominó, ele fica enchendo a cara, ele fica sem fazer nada, ele fica coçando, né? Aí eu falei, não, não é isso que eu quero, não. Então eu vou fazer uma outra atividade. Recebi o convite na própria Força Aérea pra fazer o curso de coach, né? Esse seria um curso simples, no início da história, né? Do processo. E de repente a gente começou a evoluir muito mais esse curso. O curso foi evoluindo, 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 eu me tornei coach. O que que eu fiz? O curso era simplesmente pra eu colocar dentro da Força Aérea alguma coisa. Mas veio a minha aposentadoria, eu coloquei todo esse curso que eu aprendi aqui fora e tô trabalhando direto com coach, somente com coach. Música eu só faço pra me divertir. Beleza, cara. Porque assim, João, a gente tava conversando no caminho sobre essa ideia que as pessoas têm de tipo, ah, pô, eu quero parar de trabalhar porque eu quero me aposentar, porque aí eu fico mais quieto, fico tranquilo. O que que tu acha desse tipo de pensamento, assim? Tu pensou em parar de trabalhar um dia, de vez? Porque uma coisa que eu coloco aqui no meu canal é que as pessoas têm esse conceito, né? De que trabalho é só coisa ruim. Ela tem que acordar cedo, putz, vai rastejando pro trabalho e tosse pra voltar pra casa. Isso de segunda a sexta, aí só se permite ser feliz depois do expediente. Depois de sexta-feira, segunda tarde. Até domingo de manhã, até domingo meia-noite. Pois é. Quando tu se aposentou, tu achou um alívio pra ti? Ou tu... como é que tu encarou isso aí? Não, no início eu... Quando me aposentei, eu fiquei bem tranquilo porque o que eu fazia, eu fazia com amor. A Força Aérea foi minha mãe, né? Então eu fui muito... Fui, não. Sou muito grato à Força Aérea. E quando eu me aposentei, foi um alívio com relação às obrigações. E não às coisas que eu fazia dentro da Força Aérea. Que eu trabalhava com instrução, dava aula e voava pra caramba por aí, pelo Brasil afora e pelo mundo afora. E isso eu gostava muito. Mas o alívio não foi não por largar a Força Aérea, foi sim por largar a obrigação. Perfeito. Você todo dia acordar cedo pra poder fazer as coisas por obrigação torna o negócio muito ruim. E o samba é a mesma coisa. Tu chega no lugar, tu tem que tocar aquelas músicas que aquelas pessoas pedem e aquilo me tornou... me fez... não doente, mas me deixou um pouquinho estressado, cansado da monotonia, né? Daquela coisa que não era legal. Mas o que eu conselho pras pessoas que vão se aposentar agora? Procure fazer uma coisa com amor, cara. Faz aquilo que tu gosta, não esquece o dinheiro. O dinheiro vem depois. Faz aquilo por amor. Por exemplo, eu vou trabalhar com coach. Eu tô trabalhando com coach. Ame aquela tua profissão. Eu vou trabalhar como varredor de rua, que não é vergonha, vale a pena também. Se você fizer aquilo com amor, o dinheiro vem depois. Tu não vai ficar rico. Ninguém fica rico de uma hora pra outra. Mas se aquela pessoa que é aposentada, fala assim, eu vou me aposentar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar tomando cerveja todo dia, vou jogar dominó, vou fazer não sei o que, vou acordar tarde e tal. Cuidado que morre, cuidado que morre cedo. Verdade. Faz alguma coisa. O nosso corpo foi feito pra ficar em atividade. Faz o exercício físico, faz o trabalho com amor. Eu, por exemplo, eu trabalho com amor, acordo não tão cedo, mas meu trabalho do coach começa depois das 10 da manhã. Depois eu vou fazer minhas atividades físicas e outras atividades culturais, sociais que eu faço pela minha vida. Mas nada com obrigação. Até um parêntese, cara, porque assim, tem uma outra coisa que eu prego aqui, bastante, é que trabalho não é um local para o qual você vai se dirigir, né? É simplesmente aquilo que tu faz, pô. Pra mim, trabalho é um lugar para o qual você vai se divertir e vai viver. Porque a gente não se diverte com a família, não se diverte com os filhos, com a esposa, com os amigos. O trabalho tem que ser a mesma coisa. Se você fizer com amor, filho a gente não faz com amor, a gente não cria com amor, com esposa, namorada, sei lá o quê, não é com amor. O trabalho tem que ser a mesma coisa, mas com aquela obrigação, não. Se você trabalhar pra você, eu acho a coisa mais interessante, você trabalhar pra você. Eu tenho a minha própria empresa. Quem é a sua empresa? Eu mesmo. Eu vou investir em mim mesmo. Pra que a gente investe na gente mesmo? Fazendo treinamentos, a gente se preparando, trabalhando o nosso eu e a gente sempre se especializando em alguma coisa. Daqui a pouco faz o teu trabalho pra você mesmo e vai embora. Muita gente fica bitolado em achar que o emprego só é isso aqui. Eu tenho que trabalhar na firma tal, na empresa tal, pra ganhar meu salário tal. Não, a gente vira robô. Eu não sou robô mais. A ideia não é essa. A ideia é trabalhar pra gente mesmo. Eu tenho tantos nichos, tantos lugares que tem pra trabalhar aqui, não só em Manaus, mas no mundo todo, que as pessoas trabalham sozinhas e estão sempre se dando bem. Acredito, com amor. Beleza, cara. É assim, Jouber. Em relação ao coach, tu falou a questão de você escolher o mercado, uma fatia do mercado. A gente coloca isso como nicho, nicho de mercado. Como é que tu, nessa tua atuação de coach, tem ajudado as pessoas? Porque um coach nada mais faz do que pega as pessoas e extrai o melhor delas, né? Como é que tu tá atuando hoje? Quais são os nichos ou nicho que tu resolveu escolher? Como é que tá essa tua atuação hoje de coach? Bom, hoje eu tenho o Instituto Joubercoach, né? Que é na minha própria casa, que o governo autorizou. A gente tem esse NPJ dentro da nossa própria residência, graças a Deus. Então, o Instituto, ele funciona pra algariar dinheiro, lógico, pra mim, que eu vivo disso também, e também ajudar as pessoas. Então, o meu Instituto, o nome é Instituto Joubercoach, porque a gente faz o lado social também, o lado profissional e aquele lado filantrópico também, a gente ajuda muita gente. Como a gente ajuda? Eu faço palestras nas escolas, escolas públicas, faço palestras nas empresas que estão começando, eu ajudo as pessoas a crescerem. O coach me ajuda a isso, o coach te dá essa possibilidade. O meu nicho é treinamento. Treinamento em coach. Como? Como atender bem o cliente, como se comportar com o marido, como se comportar como um líder de equipe? Falando em liderança, eu tenho um curso específico que é o líder coach. O líder coach, ele realmente faz o seguinte, ó, você é líder. Se você é um grande líder, você tem que saber lidar com as pessoas. Como? Com o seu comportamento, com o seu exemplo. Se você tem um bom exemplo, você vai ser uma boa pessoa pra liderar. De todas as formas que você chegar e souber liderar um grupo ou uma equipe, você vai ser um grande líder. É lógico que eu me espelho nos grandes líderes mundiais, né? Não é qualquer líder que a gente se espelha. E o coach te ajuda. O coach te ajuda a andar e a caminhar por todos os pontos da tua vida, já que você deseja ser um grande líder. Eu faço também o coach vocacional, que é ajudar os jovens, os jovens chegarem. Muitos jovens hoje em dia, cara, eles com 16, 17, até os 21 anos de idade, eles querem ter alguma coisa pra fazer. Hoje essa geração, a geração de hoje, que é a geração YZ, tá chegando a geração Google agora, aquela molecada que fica lá no... Geração Pokémon já. É, a geração Pokémon. Ou se essa geração aí, que é X, Y, Z, geração Z, eles são muito individuais e totalmente ligados no mundo todo. Então eles não têm nada a perder. O que eles fazem? Eles não têm nada a perder, eles querem ser o que eles querem. Eu tenho um filho dessa geração. E o que eu faço? Eu ajudo essas crianças, esses adolescentes a direcionar o que eles querem. Tem gente que quer ser publicitário, como nós. Tem gente que quer ser músico, como nós também. Tem gente que quer ser... Trabalhar com gastronomia. Aí o pai chega e fala assim, poxa, mas gastronomia não dá dinheiro. Dá. Se fizer com amor, dá. Aí tem gente que quer ser advogado. Ah não, advogado, muito, muito malandro aí no meio, tá, 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 não, tá também. Tem gente que quer ser médico. Os pais, né, a maioria, é a única profissão que dá dinheiro, não é isso. E o objetivo é o dinheiro. O objetivo é o dinheiro. Eu acho que hoje em dia, eu acho, não tenho certeza, hoje em dia o coach prega o seguinte, o objetivo é o ser humano. Se o ser humano tá feliz naquilo que ele faz, vale a pena. Então por isso que eu trabalho muito nesse lado. Eu tenho um filho, eu tenho um grupo de pessoas que eu ajudo, ou que eu faça meus treinamentos, eu falo exatamente isso. Primeiro se conhece. Eu me conheço muito bem. Agora sim, tô me conhecendo bem. O que que eu quero ser na vida? Eu quero ser mergulhador. Onde? Onde você achar que deve? Eu quero ser, eu quero trabalhar numa cervejaria. Mas é pra você? É por amor? Então vai e faz. Tá? Eu quero ser engenheiro químico pra trabalhar na cervejaria. É, ali eu tô fazendo cervejaria. Dá vontade. Aí eu, pô, então tu vai lá e faz. Tudo é pra isso. Mas faça com amor, gente. Não adianta você fazer os pais, principalmente os pais que podem estar assistindo aqui agora, que obrigam os filhos a ser o que eles não foram. É muito mais fácil você deixar o teu filho seguir e ele seguir. O que ele quer. Outro parêntese, cara. Por exemplo, hoje, no dia dessa entrevista aqui, a gente tem uma de Olimpíadas, né? Isso. E o que a gente mais vê aí é a molecada jovem mostrando o talento que tem através do esporte, né? Ganhando a vida. Claro, não é fácil, pô. Assim como nenhuma profissão ou qualquer outra, nada é fácil, né? Mas o que a gente mais vê aí são os jovens que estão aí desde cedo, começaram cedo em atividade física, futebol, latação, seja o que for, mas estão lá trabalhando, estão lá se realizando e estão lá ganhando dinheiro. Isso. Não é? Eu acho que, aliás, deixa eu te perguntar. Tu acha que falta esse incentivo por parte dos pais, em relação aos filhos, de pegar e incentivar, de observar que a criança, que o filho dele tem certas aptidões para certas coisas e estimular para que siga no caminho? Na verdade, não é só o incentivo do pai. Na verdade, o pai também tem que ter essa orientação. Porque, às vezes, tem pais que fazem de tudo para o filho ser melhor que ele. Mas, às vezes, o pai não tem orientação. O filho tem mais orientação que o pai nesse ponto, daquilo que ele quer. Então, o filho tem que conversar com o pai e chegar para ele e falar, pai, eu quero isso, ou mãe, eu quero isso, ou o responsável dele, eu quero isso, eu gosto disso e pronto. E os pais, os responsáveis, têm que respeitar aquela ideia do filho ou da filha, não importa quem. Mas, hoje a gente vê os exemplos das Olimpíadas. Os casos que a gente tem visto aí nesses dias, que muitos se superaram. Por quê? Porque eles quiseram, os pais acreditaram neles. E outros pais não acreditam. O cara quer ser atraiado e, às vezes, o pai não... Ah, isso não dá dinheiro. Teve o caso da Rafaela, a judoca. O caso da Rafaela, vamos lá, vamos analisar, que eu li o caso dela ontem. Primeiro que ela fez, ela teve aquele caso de preconceito lá na época das Olimpíadas de Londres, em 2012. Ela foi escorraçada, foi alvo de muita maldade, de gente que não tem noção. E aí, depois, ela queria desistir. O próprio pessoal da equipe dela pediu para ela não desistir da carreira de judoca. Contrataram um coach, e ela fala isso na televisão, está na internet, o pessoal quiser seguir, vai lá. E contratou um coach junto com a equipe e o técnico dela. E eles conseguiram mostrar para ela que existe o caminho. Agora, eu deixo muito claro, Rafa. O coach não faz milagre. O coach, o treinador, o coach aqui, o que vai treinar a pessoa, não faz milagre. A força está dentro daquela pessoa, como a força estava dentro da Rafaela. Interessante demais o que ela fez. Ela acreditou, e aí o coach foi incentivando, foi incomodando. O que muita gente fala, o coach só é motivador. Não, a gente incomoda também com as nossas perguntas. Ele incomodou a Rafaela, e foram fazendo sessões, e sessões, e sessões, e sessões, e ela chamou a medalha de ouro. Aquele jogador de Portugal, que entrou no segundo tempo, que foi o campeão da Eurocopa, foi a mesma coisa. Ele tinha uma coach que, ele também era esclachado por tudo quanto é gente, até pelos próprios companheiros da seleção de Portugal. O que aconteceu? Foi para uma coach, a coach ajudou ele, e ele, pum, meteu o gol lá e foram campeões. Agora, eu deixo muito claro, o coach não é bengala, e o coach não faz milagre. O que o coach faz? O coach, ele te conduz. Vou te explicar mais ou menos como é que é essa condução. Então, como é que o coach funciona? Vou te explicar. Olha só, a gente está aqui nesse lugar aqui legal, não sei se passa bicicleta aqui, mas é coach, é como se fosse andar de bicicleta. Quando a gente era pequeno, alguém ajudou a gente a ensinar a gente a andar de bicicleta. Como é que é? A pessoa pega no banco, você está sentado na bicicleta, não sabe nada de bicicleta. A gente pega ela no banco aqui, embaixo, e no guidom. E você faz aquela pessoa que está ensinando a segurar no guidom. Não é isso? É o que o coach faz. Base, que é segurar no banco, e direção. Aí, daqui a pouco, o que você faz? Vai empurrando aquela pessoa, e daqui a pouco, você solta o guidom. Mas fica com a base na mão, segurando o banco. Aquela pessoa vai e começa a andar. Mas começa a andar como? Daquele jeito. Todo torto. Toda torta. E isso, realmente, o coach também é isso. A pessoa começa a caminhar, tem as direções dela. Ela vai andando, 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 andando. Daqui a pouco, você deixa ela andar sozinha e começa a ter a direção dela. Eu, aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero. O coach veio para esse lado, é aquilo que eu quero. E você continua dando a base dela. Daqui a pouco, você solta a base dela. Deixa ela andar sozinha. E aquela pessoa vai. Ela vai andar. Quando ela olhar para o lado, você está do lado dela. Daqui a pouco, você está um pouco atrás dela. Quando ela olhar para trás, ela vai cair. E o que que acontece? Você vai estar lá do lado dela para levantar ela. O coach faz isso. A gente simplesmente dá a base, a direção, e deixa a pessoa andar sozinha. Daqui a pouco, a pessoa vai lá, cai, a gente vai e levanta. Depois que ela levantou de novo, a gente vai lá e vai de novo. Vai, solta a direção, solta a base e vai correndo do lado dela. E ela está aqui, andando de bicicleta, você está do lado dela. Mas você não sai mais do lado dela. Por quê? Você ajuda aquela pessoa, mas não é a bengala dela. Como você ajuda? Você ajuda, incentivando, incomodando, fazendo perguntas para ela. Perguntando o que que ela quer da vida, o que que ela quer naquela direção que ela está indo, onde ela quer chegar. E vai milhões de perguntas poderosas que você pode levar aquela pessoa até lá. E aí, depois que ela está firme, que ela aprendeu a andar de bicicleta, o que que ela pode fazer mais? Ela pode andar de bicicleta, andar de moto, de avião, de helicóptero, de barco, o que ela quiser. E ela começa a andar com a vida, que a vida é dela. Aí o coach já deixa ela seguir a vida dela. Cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo, cada um quer chegar onde quer. Muita gente fala, ah, você vai fazer eu ficar rico? Não, eu não sei o que que tu quer. O coach faz perguntas poderosas, olha, você quer o que da vida? Eu quero ser o maior músico daqui do norte. O que que tu está fazendo para isso? Está estudando música? Não, então tu não vai ser. Não adianta ser hipócrita, nem mentiroso. O que que tu faz para ser isso? Ah, eu faço isso, isso, isso. Não faço nada, quero começar do zero. Então vamos começar? Se você for uma pessoa de saúde normal, você vai lá e vai fazer tudo certinho que o coach vai pedir. O coach não faz milagre, só indica, vamos lá. Aqui, 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 aqui. E tem até uma parada que eu até comparo, eu até gravei um vídeo em relação a isso também, que eu comparo também com bicicleta. Porque, Joubé, por isso que tem esse objetivo, a gente tem que sempre andar para frente. Só isso. Andar de bicicleta é andar para frente e não parar de pedalar. Não parar de pedalar. Nunca. Você não pode parar, não pode duvidar da sua capacidade. Nunca. Tem que pedalar e seguir em frente. Se eu parasse para pedalar hoje, eu estava dormindo. Eu me aposentei com o salário razoável, que dá para viver, tranquilo. Mas eu não quero parar, eu quero pedalar. Eu quero pedalar, eu quero andar de barco, eu quero voar, eu quero fazer tudo. Eu não posso parar. Muito bom. Joubé, para a gente finalizar, eu sei que o teu tempo é corrido, tu está com algum treinamento que está sendo explorado, divulgado? Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Olha, eu faço todo, mensalmente, o curso de Líder Coach. É só entrar em contato com o 99981-1308 ou o 98109-2199, falando comigo. Se quiser acessar meu site, é ijcoaching, desculpa, www.ijcoaching.com.br, que é meu site. Tem também o Instagram, tem o Facebook, essas coisas todas aí, eu tenho todas as redes sociais. Só não tenho o Twitter ainda, mas eu vou fazer o meu Twitter aí, que a galera está pedindo. E pode entrar em contato comigo, que eu faço qual curso? O curso de Líder Coach. Muita gente pergunta assim, Rafael, mas o Líder Coach é para quê, Joubé? É só para trabalhar em empresa? Não. Líder Coach é para você trabalhar como pai, como líder de algum grupo, de alguma equipe, líder de equipe de futebol, líder de equipe de grupo de samba, equipe de grupos musicais, líder de equipe de empresas, grandes empresas, médias, pequenas empresas. O Líder Coach é para todas as pessoas que realmente queiram liderar. E o liderar, como é que começa? Para você liderar uma pessoa, o que você tem que fazer? Primeiro, se conhecer. Perfeito. Se você não se conhecer, você não consegue ser líder de nada. É isso. Joubé, obrigado. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista aqui. O Joubéco é meu parceiro aí de música, de samba. Eu já pude participar com ele em uma das bandas, que é uma das principais aqui de Manaus, do Amazonas, que foi o Ásio do Pagode. E hoje a gente está querendo ir mais além, para ajudar mais pessoas a se tornarem melhores ainda do que elas já são, tá? E caso você tenha gostado, você pode deixar o seu, dá a sua curtida, dá a sua joinha aqui, pode deixar o seu comentário, a sua dúvida. E claro, também, se você quiser sempre receber dicas, ser notificado de quando novos vídeos estão sendo colocados na internet, você pode assinar aqui embaixo, tem um botão assinar, tá? Não sei se está aqui embaixo ou aqui em cima. Às vezes muda, mas tem aqui, assinar, tá? E caso você esteja no meu site, também você pode estar conferindo cada vez mais artigos, vídeos, entrevistas como essa. Tem curso, tá? É só você se cadastrar e receber aí no seu e-mail as nossas notificações, beleza? Um abraço, eu sou o Rafael Freire, consultor em carreira de negócios. Não esqueça, hein? Faça o que acontece. Valeu, negão. Muito legal, né?